Salve rapaziada, primeiro total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo começando mais um vídeo pesado, hoje a gente tá de folga do trampo E decidimos gravar, mano, a gente tá na frente de uma oficina aqui com os carabestros em carro turbo Preparado pra competição, né? E tamo aqui com o Viajão Quadrado, rapaziada, porque aqui tá chegando agora a gente tem quase mil vídeos no canal E tamo crescendo cada vez mais aí rapaziada, fortalece aí no like, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo Batemos 18 mil inscritos, tão sonhado, tô já 8, 9 anos aí postando vídeo sem parar aí Então vale muito a pena vocês tá fortalecendo, rapaziada Então bora gravar naquele videão, hoje a gente vai falar sobre o valor do Voyage O Voyage Quadrado perdeu o valor, rapaziada, será que tá caindo o valor ou será que permaneceu? Pra molecada que quer comprar aí, pra molecada que quer saber Rapaziada que tem um sonho de ter um Voyage Quadrado aí, mano, quer saber sobre isso Essas informações, bora fortalecendo vocês nessa informação, rapaziada Eu já peço pra vocês deixando um like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho Será que bate uma meta de 300 likes, rapaziada? Compartilha o máximo, velho, fortaleça essa caminhada Então hoje a gente vai falar, mano, sobre o preço do Voyage aí Tiramos o bichão da garagem, pra quem não sabe eu tenho um polo também sedã A gente fez muita modificação, tá modificadão Pra caramba E a gente tá gravando vários vídeos com ele, mano Temos uns 600 vídeos com Voyage Quadrado na área aí, no canal E uns 400 com polo Então pra vocês verem, mano, como que é conteúdo pra caramba que tem no canal, hein, rapaziada Tudo que é informação sobre esses dois carros, tá tudo no canal aí, tem muita informação pra vocês O cara tá me acelerando aí, mano, deixa ele passar Chama, vai chama, tio Nossa senhora, o cara passa do lado e não anda, filho As novinhas É, mano, tiramos o bichão da garagem, bichão, mano Cê é louco, mano Vamos trazer uma meta de vídeos aí, quase sempre, com Voyage Ele tava um pouquinho na garagem, mano Deixa ele um pouquinho na garagem aí Tá um pouco sujo, como vocês tão vendo aí no... não sei se dá pra ver no para-brisa aí Mas vocês vão ver que tá um pouquinho sujo, mano Mas... estamos com ele na ativa, daquele jeito Mano, é molecada que tá querendo comprar um Voyage Quadrado aí, né Que tá sempre focado, sempre pesquisando o preço do Voyage Quadrado aí Quanto que tá, downs, se tá caindo valor, se tá aumentando Hoje a gente vai tá falando sobre isso Será que o Voyage Quadrado aí tá caindo? O preço tá aumentando, rapaziada? Mano, pra vocês verem, meu Voyage é 1985, rapaziada Cara, se você for comparar o preço, né De... De a dois a três anos atrás Rapaziada, eu falo pra vocês que o preço não caiu não, rapaziada Não caiu, de verdade O preço ele manteve, né Alguns deu até uma aumentada aí Dependendo do estado que está o Voyage aí Até que subiu o valor Em vez de descer Aí... Nossa, buraqueira Aí muitos vão falar Ô, louco, cara Mas... Em vez de cair o valor, cara Que é um carro que tá... Que é antigo, né, mano Tá aumentando, cara Falar pra vocês que tá aumentando sim, rapaziada De verdade Ele não perdeu o valor Se você for ver aí É... Tá compensando o preço ainda Porque... Por ser um carro antigo, mano É um carro que não cai de moda E é um carro que não fica pra trás Um Voyage quadrado Um Gol quadrado Uma Paraty quadrada Vocês podem ver É... Dificilmente você vê na rua Mas quando você vê também Você vê aquelas Paratizonas Aqueles Golzão Aqueles Voyageão bravos Por quê, mano? É um carro que compensa muito Mas às vezes você... É... Optar por ter Por quê? Não paga mais IPVA Isso daí é uma vantagem Que quebra a gente no começo do ano IPVA quebra muito as pernas, mano Só quem paga IPVA sabe Que eu tô falando No meu polo, mano Eu esqueci de pagar as... As parcelas no começo do ano Tive que pagar R$1.200 com o licenciamento junto À vista, mano Porque não deu pra parcelar Olha o preju já Nessa parte E... Cara, falar pra vocês Acaba compensando sim O preço não tá caindo O preço manteve Alguns aumentou sim Mas vale a pena, rapaziada Vale a pena É um carro guerreiro É um carro que não vai te dar dor de cabeça Motorzão AP ali Isso é louco Motorzão AP é o brabo, mano Motorzão AP é guerreiro, hein, rapaziada O motor CHT, mano Muitos falam pra mim Ah, o motor CHT Vale a pena pegar um boiado De um motor CHT? Mano, às vezes você acha Mas é tipo assim No meio dos motor AP, mano Raramente você vai achar um CHT, cara O CHT Ele saiu na parte Do motor mais econômico Aí dos quadrados E os AP Eles aí é um motor mais agressivo, mano É um motor que aguenta pau, né, mano Que os caras falam A maioria dos caras aí Que turbina carro quadrado A maioria é AP Motor APzão Que foi o melhor motor que A Volkswagen já produziu Né Então é muito top, cara Então continua valendo a pena Você pegar um Voyageão quadrado aí Um Golzinho quadrado Uma Paraty E o preço do Voyage, cara Eu achei que aumentou Em vez de cair, rapaziada Falar pra vocês Dependendo das condições do carro E do Voyage aí Você pegar um Voyageão aí Filhezão, né Voyageão inteirão aí Você vai pagar ainda mais De uns 9, 10 mil aí Então pra vocês verem, mano É um carro 1.900 e pouco, né Porque eu acho que o último Voyage aí Foi em 95 ou 96 E tá com um valor aí De 10 conto, mano Vamos supor aí que tá 10 conto Você acha que caiu, mano? Eu achei que subiu Em vez de cair Dependendo das condições aí, velho É porque vale muito a pena Vocês pegar, mano O preço O custo econômico Que você vai ter, cara Tem um Voyage quadrado aí Dependendo da situação É bem mais top Porque você não vai pagar IPVA Já vai ajudar demais Só IPVA já quebra as pernas, né? Um carro mais novo E o Voyage em quadrado As peças dele também, né? É bem mais econômico Que cabe no seu bolso É... O que dá mais problema aí Na parte do Voyage quadrado É... Voyage quadrado Paraty quadrado Carburado É carburador, mano Carburador que dá um pouquinho De dor de cabeça Mas nada que você não consiga Tá resolvendo aí Com o que você encontra Resolve sim, rapaziada Fala pra vocês, mano E as peças não é caro, mano Então acaba sendo muito interessante Esses carros quadrados Só a questão de manutenção Em questão de preço de peças Essas coisas Já anima o cara, né? Porque isso daí Que cai no bolso demais O IPVA quebra muitas pernas Nossa, IPVA E o Voyage quadrado A única coisa que paga É licenciamento Que tá... Acho que subiu um pouquinho dentro Tá 155 pontos aí Por ano Então imagina Você ter... Seu carro rodar com você Um ano aí Sem quebrar o Voyage quadrado Vamos supor Não quebra Um ano, rapaziada Você estralando O Voyage na pista E um ano sem quebrar Só gastando 155 de... De licenciamento E combustível, mano Imagina o lucro Que você não vai ter, mano Imagina o lucro, rapaziada Então vale muito a pena, mano Muitos falam assim Ah, vale a pena pegar Um Voyage quadrado Vale sim, rapaziada Muita pena Nossa, vale muito E é um carrinho daorinha De dirigir Eu falo pra vocês, mano Gosto muito De dirigir esse carro aqui Sei lá, mano Me sinto livre Me sinto em paz, mano Não sei porquê É um carro que me ajudou Muito no passado É um carro que continua Me ajudando, né? É um carro que me fortalece demais E ficou mais de 18 anos Na minha família Desde o meu pai Né? Que vem subindo Cara, velho Sai de trás do busão, mano Do caminhão Meia osso, hein? Então é um carro filé, mano É Mas Aquele jeito, né, rapaziada? O Voyageão nunca cai de moda Nunca cai de moda, mano O bagulho é Incondível, pai Fortalece a nossa caminhada, rapaziada Que a gente não para aí Então para muitos que querem saber Sobre essas informações aí Tá aí, mano O Voyageão não tá caindo de valor não Vou falar pra vocês Ele tá mantendo o valor E alguns tá até subindo Porque, mano Hoje em dia Quem tem um Voyageão aí Tá difícil vender, mano O cara não vende Ele sabe, velho Que não paga TVA É lucro pra ele, né? Lucro no bolso Então às vezes acaba não vendendo Mas cê é louco, mano Voyageão é bala Batemos 18 mil inscritos, hein, rapaziada Cê é louco, tio Chamou, hein Chamou, rapaziada Cê é louco Sempre sonhei com os 18 mil Conseguimos bater Graças a Deus, hein Ralei muito aí Pra chegar nesse número aí Pô, cê é louco Conseguimos Fortaleça a caminhada, mano Fortaleça aí, rapaziada Que a gente não para de gravar Continua trazendo os conteúdos pra vocês Vocês fortalecendo, pia A gente vai trazendo projetos Eu vi que caiu um pouquinho as bizus Né Mas É assim, né O YouTube tava passando por algumas mudanças lá Então é por conta disso também Mas é isso aí, rapaziada Fortalece, deixa aquele like Se inscreva aí no canal Ativa o sininho Compartilha Coleção de Voyage Daquele jeito Para, mano Para, a gente continua firme e forte aí, filho Daquele jeito Devorou, rapaziada Então é nóis Tamo junto Compartilha Se inscreva E ajuda o canal aí, mano A crescer Fui, mano E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.